Então agora é hora de muito mais diversão com as famosas pegadinhas. E sorria, você está na Record! Opa, obrigado! O saco cheio dessa cidade, viu? Dá vontade de explodir tudo aqui, tudinho, é! Brincadeirinha! Não vai emprestar esteiro pra mim, cara? Pô, estou louco da vida, meu irmão! Pô, eu morava aqui, rapaz, aí demoliram minha casa, minha família, fui tudo morar no interior. Dá vontade de estourar tudo isso aqui, meu irmão! Ah, eu estou louco! Espera aí que eu vou acender aqui! Vamos explodir aqui, rapaz! Fisqueiro! Tem? Opa! Estou chateado da vida, rapaz! Estou chateado da vida! Eu venho aqui pra São Paulo, sabe pra ver o quê? Pra ver que nesse terreno aqui, ó! Esse terreno todo aqui, ó! Sabe quem morava aqui? Minha família, cara! Aí vem os caras e tira a gente daqui! E olha, dá vontade de estourar tudo! Dá vontade de estourar mesmo, viu? Desculpa até, Tati! Tá me desabafando aqui com você! Ah, não é fácil, viu? Vamos estourar! Vamos estourar! Vamos estourar! Vamos estourar! Me estourou, rapaz! Dá vontade de explodir tudo! Dá licença um minutinho aqui, vô! Já te devolvo aqui o teu isqueiro! Vamos explodir tudo! Vamos explodir tudo aqui! Que nervoso que eu venho aqui nessa região aqui! Essa... a... a minha família tinha casa aqui! Mandaram a gente embora! E eu venho aqui, dá vontade de explodir tudo isso aqui! Me dá um nervosismo! Aí... Vou usar o isqueiro pra explodir, né? Não! Não! Que isso! Vamos, vamos! Vamos entourir! Vamos, vamos! Vamos entourir! Vamos entourir! Vamos entourir! Falou! Eu venho aqui, dá vontade de mandar todo mundo pro inferno também! Essa cidade terrível! Dá vontade de estourar! Estourar tudo mesmo, viu, rapaz? Tá doido! Vamos estourar! Vamos estourar junto! Pra gente já sabe o que que é? Explodir tudo isso aqui! É nada! Ô, rapaz! Você não sabe o que que eu já passei aqui nessa cidade! Peraí que tá ventando um pouquinho! Peraí! Vamos explodir tudo e você vai ficar comigo! Fica comigo, rapaz! Agora volta aqui, rapaz! Tem isqueiro de volta aqui! Presta o isqueiro, por favor, senhor! Nossa, eu fico nervoso nessa cidade! Fico nervoso aqui, rapaz! Não aguento vir pra São Paulo! A gente só vem aqui pra passar nervoso, viu? Depois a gente faz besteira, aí vai dizer que a gente é louco! Porque dá vontade de sabe do que? Explodir! Explodir! Ah, mas não, não! Não, tudo bem, amigão! Mas não explodiu! Mas não explodiu! Tá aí, não, mas ó! Dá vontade de sabe do que? De explodir isso aqui tudo! Eu não aguento essa cidade! Vem, vontade de explodir! Vem, vamos explodir aqui comigo! Vem, vamos explodir aqui comigo! Vem cá, rapaz! Amigão, tudo bem? Tem isqueiro a conquistar? Pô, rapaz, eu fico louco nessa cidade, cara! Eu odeio essa cidade! Odeio! Eu venho aqui pra São Paulo, dá vontade de explodir tudo, rapaz! Não gosto daqui! E vamos explodir juntos! Vamos explodir juntos! Vamos explodir juntos! Tudo bem! Ih, falhou, hein? Falhou, admitido! Então já que falhou, faz um favor, vira! Vira! Olha aqui, ó! Sorria que você tá na Record! Ali também! Mas sabe por que não estourou? Porque essa dinamite é dali, ó! Sorria que você tá na Record! Sorria que você tá na Record! Sorria que você tá na Record! Nossa! Sorria que você tá na Record! Será que o pessoal gosta de dinheiro? Vamos ver! Sorria que você tá na Record! Sorria que você tá na Record! Eu perdi minha vida. Oi? Eu tô adestrando ele pra não fugir. É, tudo bem. Eu tô adestrando ele. Oi? Eu tô adestrando ele. Eu tô adestrando, é sério. Eu tô adestrando ele. Ele foge. Eu tô adestrando. Eu tô adestrando. Perto, eu tô adestrando. Ali, ali. Ali, ali. Ali, quieto. É adestrado, você viu? Puxa. É adestrado, hein? Fugiu? Você viu que era adestrado? Pelo fugir. O que é? Puxa. 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 Eu já amarrei o dinheiro pra não perder ele. Eu já amarrei o dinheiro pra não perder ele. Eu vou ficar esperando você aqui, então. Ah, não acredito, meu amor. Você tava ali. Vocês vão me namorar, gente. Porque você não avisou que você tava aqui? Não, não. Tô na hora do almoço. Mas quem é que você não avisou? Ah, tem tanto lugar pra vocês namorar. Não, deixa um pouquinho. Não, deixa um pouquinho. Não, aqui não. A gente tá postmanando, sabe? Eu sei, mas tem como se... Não, tem como se tem namorado. Não acredito que você tá aqui também. Não, deve ser. Você não camou? Você não camou? Não, lógico que eu já amei, mas não. Tem tanto lugar pra vocês namorar, meu. Gente, eu adoro agora. Tá. Tá. Ah, não acredito. E aí? Tudo bem? Vem cá, amor. Eu acredito. É, que é o moço gay, menininha. Querendo conversar com namorar, não? Meu Deus. Peraí, moço. Você tava vindo pra cá também? Sim, eu quero saber. Oi, meu amor, não acredito. Ai, meu Deus! Fica, amor. Fica, cara, meu velho. Tudo bem, amor? Que bom, amor, te encontramos, que bom, amor, que bom. Aê, meu Deus, amor. Que saudade, amor. Que saudade, amor, que saudade. Tô do mesmo lado, ué. Aê, meu Deus. Que saudade. Que saudade. Que saudade, como você tá? Ai, amor. Ai, meu Deus. Que saudade, amor. Ô, louco. Ai, meu Deus, te procurando. Ai, meu Deus. Que saudade, meu Deus. Ai, saudade, você. Que saudade, senhor? Que saudade, senhor? Que saudade, senhor? Que saudade, senhor? Nossa, você é folgada, hein, senhor? Meu Deus. Ai, senhor. Ai, foi muito folgado, minha namorada. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ó, senhor. Me desculpa, tá? Você pode se pôr na brincadeira? Dá um sorrisinho ali, ó. Você tá na Record. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Faz uma gentileza. Rua Antônio Marcos Figuinha. Ok, fica pra cá. Não te falei? Você acertou. É. Tá bom, obrigado. E eu achei que era pra lá, a rua. Fiz uma confusão danada. Isso é muito teimoso, senhor. Nossa, o Paz Amarro. Não, nem o meu. É, tá bom. É isso aí. Pessoal, essa é a brincadeira de hoje, ok? Vamos ver a reação das pessoas? Fique ligadinho. Mas eu acho que é pra lá, você falou. Será? Mas é pra cá mesmo? É. Então, acho que é pra cá. Vamos lá. Ah, então é pra cá, a rua. É. Uma informação, por favor. Vamos tirar dúvidas? Vamos. Por favor. Rua Benjamin Constantes. Eu não conheço quem não é aqui, mas. Estou indo na Constantinária. Essa rua não fica na frente aqui, depois daquele mercado, uma coisa do tipo? Não é pra lá essa rua? Eu não conheço não, mas. Vamos procurar, então? Vamos. Deve ser pra lá. Tá bom, então. Obrigado, viu? Você é muito teimoso, cara. Vamos perguntar então pra outras pessoas, então. É. Mas eu acho que é uma rua muito fácil de encontrar. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Conhece. Você conhece essa rua? Ninguém conhece, né? Vambora, vai. Vambora. Vamos tentar perguntar pra outras pessoas, então. É. Se a gente consegue encontrar essas ruas. É uma rua muito fácil. É um sonho de carro. Eu vou pegar o carro. Tá bom, então. Obrigadão, né? Obrigado, viu? Tão simples. Eu acho que é por aqui agora. Não falei? Não falei? Vamos lá. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá bom, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Eu achei... Eu achei que era lá, pô, a rua. Que ruim que eu achei que a rua era pra lá, pô. Não, mas é. Então tá. Você venceu. A do japonês que me autorizar, você ganhou. Você tinha razão. Acabei com a sua... Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, vem, querida. É muito simples, meu. É fácil? Mais ou menos. Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, tá. Tem razão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Ah, agora ficou mais... Agora ficou fácil, pô. Agora tá fácil, né? Ah, não, então. Vamos, vamos. Agora... Só isso aqui. Muito obrigado. Desculpa. Obrigado, obrigado. Desculpa, Angélio. Você... Ela só tá falando onde fica, viu? Ah, eu errei. Como você rouba, pô? Tá bom, então. Obrigado, viu? Obrigado. Ah, rapaz. Eu achei que essa rua ia ficar pra cá. É. Ah, que engraçado. Ah, é essa aqui? É. Ah, tá. Muito obrigado, viu? Onde que é essa rua? Ali. Ah, gente. O que foi? Coisa feia. Olha lá. Você... Você vê como é a situação? Eu vi. Por que ele tá assim? Por que ele tá assim? Eu não sei. Ah, é? Já que você não sabe, vamos lá. Vamos embora. Vamos. Porque eu achei... Eu achei que a gente tava no lugar. É pra lá? É pra lá, pô. Ah, é pra lá. Eu achei que era pra cá. Entendi. Onde que é essa rua mesmo? Pra lá ou pra cá? É pra lá. É pra lá? Onde você vai? Eu vou pro ponto de ônibus. Você pode ir com você? Pode. Então vamos. Vamos juntos aqui, ó. Vou mostrar você pro Brasil. Espera aí. Dizem uma roupa. Desculpa. Tá bom? Esse aqui é o nosso ator, o Pedro Manso. Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Eu assisto o programa de vocês. Vai, pelo amor de Deus. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. É pra você ser... Eu vou querer o ator. Eu morrendo de vontade de ir no banheiro. Olha a situação. O que eu vou fazer? Ô, você quer ajuda aí? Eu quero. Pra abrir o zíper? Sim. Vamos arrumar alguém. Eu não. Faz uma por mão. Não é, mano. Eu só queria que você abrisse aqui a porta aqui, ó. Pera aí. Tô ligado. Pera aí. Pera. Ô, chefe. Ajuda o parceiro aqui só pra dar essa força aqui. Faz favor. Segura a porta. É, segura a porta. Foi vinho. Eu seguro. E aí? Vinho branco. Aí pegou. Eu só queria que... Agora é isso. Faz favor. Cabriu o zíper? É. Cara, é constrangedor pra mim também, mas como é que eu faço isso, cara? Pelo amor de Deus. Não, só abaixa o zíper só aí. Aí eu me viro lá, né? Pera aí. Tem que abrir o zíper nele? É, só. Abre aí, pera aí, pera aí. Segura aqui, pera aí. Você segura a porta aqui, ó. Segura a porta aqui. Segura a porta, então. Segura a porta, você. Segura a porta direito. Cuidado aí. Eu baixo o zíper, mas aí quem vai te ajudar lá dentro? Não, e o irmão... Eu vou baixar o zíper, pera aí. Cara, eu vou fazendo a calça. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, cara, tem um cinto aqui, né? Tem, tem. Você caiu de como? A moto, cara? Não, foi vinho. Vinho? É, atravessando a rua, aí não vi vinho branco. Ah, eu sei. Beleza. Aí, segura aí que eu quero a pele aí, pra ele poder entrar. Ajuda lá, cara. Aí, segura aí. Eu nunca ajudei a cara. Não, você já ajudou alguém? Não, pera aí, vai cair aqui, vai cair aqui. Não, pera aí, ajuda o cara ali, meu. Vai deixar o cara sozinho no banheiro? Boa. Eu vou saber como é que abre... Ô, amigo, faz favor, por favor. Só tô precisando usar o banheiro. Me dá uma ajuda. Tá, eu seguro a porta, vai lá ajudar ele. Foi vinho, vinho branco. Não, eu seguro, você ajuda aí. Pera aí, pera aí, gente, pera aí, gente. Pera aí, gente, deixa eu falar aí. Eu tô com uma vontade de ir no banheiro louco e eu precisava usar lá. Eu precisava que alguém me ajudasse aqui. Por quê? Abaixar o zíper. Ah, não. Eu não baixo o zíper aqui. Eu também não. Tá apertado, cara? Eu segura a porta. Tá apertado? Desde, vai uma hora que não passa ninguém aqui pra me ajudar. Segura aqui. Ó, eu vou baixar só o zíper, tá bom? Mas é lógico. Você tá apertando a bichinha aí, meu. Não, eu não sei baixar a calça de homem, não, cara. Eu vou baixar a minha. Não, mas é só o zíper só. Eu vou fazer aqui na calça aqui. Nossa, passar é feio. Beleza. Agora, pera aí. Segura pra ela entrar aqui. Ajuda aí. Ajuda ele lá dentro. Ah, de novo. Não, não, não. Eu sou homem. Ó a situação que eu tô, moça. Você é mulher, vai você. Deixa eu ver sua mão. Por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu sou homem. Não, eu sou homem. Mão de homem, cara. Não, não, velho. Não, mas é de longe mesmo. É de longe mesmo. Bom, use essa. Eu seguro o cigarro. É, porque eu tenho medo aqui. Pelo amor de Deus. Isso. Ah, eu vou fazer na calça. Obrigado, viu, moça? Nossa. Olha aí, mas como é que faz? É. Eita. Tem que baixar o zíper. Mas não ajudou muito, não. Eu vou fazer na calça, moça. Isso. Isso. É, espera aí. Você vai ficar segurando aí? Eu seguro. É que depois... Ajuda. Nossa, deve doer muito isso aí. É, não, mas não resolveu, não. Porque eles foram... Ei, não dá pra ver ainda. Baixa um pouquinho a calça dele. Baixa um pouquinho a calça dele. É, só precisa... Nossa, é muito triste uma situação dessa. Ei! Mas pelo amor de Deus. Eu sou homem. Alguém me ajuda aqui. Baixa mais a calça dele. É, precisa baixar aqui. Eu não consigo fazer aqui. É, é, pera. Pera. Eita. Ó. Ei! Ei! Oi! Não mudou muito, não. Pô, cara. Aqui, como é que eu vou fazer aqui, amigo? Você já fez? Não, não tá pra fora. Pera aí, pera aí, pera aí. Só um instantinho. Pera aí, pera aí, pera aí. E isso? Ah, e... E aí, pera aí, pera. Veio um tombo desse, né, moça? É, só, por favor, só. Hã? Eu preciso que abaixe o zíper. Ah, não, né? Lógico que não. Como é que eu vou fazer, moça? Ah, eu vou fazer o quê? É, só abaixar esse zíper para você. É pra pessoa no banheiro tem que baixar o zíper, né? É, lógico. Eu vou fazer na calça. Abaixar a calça de homem embaçado. Ah, eu vou embaçar? Não, mas... Não, mas você é mulher, né? Sei lá. Mas, por favor, não é questão de... É questão de sobrevivência. Ó, eu abaixo. Segura aqui a porta. Então, segura a porta pra... Eu, pelo menos, abaixo o zíper. Obrigado, viu? Eu vou abaixar o zíper. É, mas depois... Aí depois vocês viram com ele lá dentro, tá bom, moça? Não, eu não vou ajudar ninguém lá dentro, na boa. Só pera aí, não sai daí só. Passado, cê sabe. É, mas pera aí, viu? Não deu muito certo, não. O que foi? Eu não... Tem que baixar a calça. Ah, não, moça. Baixa a calça. Não, baixa você. Não, moça, eu tenho que... Abri o cinto, abri a calça de homem. Não, não. Por favor, vocês estão discutindo. Eu tô vazando aqui, gente. Bem, eu não vou conseguir. Desculpa. É uma situação estranha pra mim também. Não, ajuda ele aqui. É uma situação... Não, não vou ficar baixando calça de homem praça. Por favor, vai me deixar aqui. Pô, eu vou baixar calça de homem aqui, meu. Eu, ajuda ele. Eu sou homem. Pinto, por isso mesmo, você pode baixar as calças dele. Ah, eu nunca baixei calça de homem, não. Pode falar a coisa? Não. Olha ali, ó. Sorria que você tá na Record. Ah, é? Você também. Eu sabia, mas eu sabia. Ela não sabia. Você é meu amigo, você é meu amigo. Sorria, olha lá. Você está na Record. Sorria e dá um tchauzinho pra lá. Você está na Record. Dá um tchauzinho pra lá. E aí Pô, me faz uma gentileza me atravessar. Eu estou na faixa? Eu estou na faixa. Posso pegar no seu ombro, aqui desse lado? Eu estou com ombro? É... Fica aqui pra me pegar no seu ombro, por favor. Nossa, até que enfim um cavalheiro, viu? Porque as mulheres não gostam de me atravessar muito, sabe? As mulheres acham que eu prefiro atravessar com os homens. Sabe por quê? Porque eu achei você um gato. Vem cá, vem cá. Que cheiroso, gostoso. Nossa, hein? Olha, que braço que você tem, hein? Escutado. Nossa, eu tenho que falar uma coisa pra você. Nós estamos no meio da rua. Você é um gato, hein? Vem cá. Qual é teu nome? Carmen. Carmen, né? Carmen, muito legal, Carmen. Você mora por aqui? Eu moro em Suzano. O que você está fazendo aqui? Eu vim comprar um negócio aí. Ô, Carmen, posso te falar uma coisa? Eu acho que essa estampa sua não fica legal. Você não é cego? Não, eu não falei que sou cego. Você não conhece aqui o centro, né? Assim, eu andei já por aqui, né? Conhecer, conhecer, não. Geralmente, geralmente, o cego, ele conhece aqui o centro, né? Ai. Mas eu atravessei, ele falou que não precisava de atravessar ele. Você sabe por que eu parei aqui? Porque eu fiquei parado no seu cheiro. Achei você um gato. Oi! Ué, não gostou de eu... Você fez eu enxergar, né? A beleza do homem. Pô, a jaquetão de couro, hein? Ah, jaquetão de couro. É um rapaz bacana e de bom gosto, hein? Um rapaz de Colômbia. Vê que óculos bonito que você tem. Achei você um guapo. Um guapo, viu? Vem cá, vem cá. Você trabalha? Trabalho, estou indo para o serviço. Ah, é? Nossa, e está indo para o serviço perfumado, hein? Perfume gostoso, perfume é isso. Ah, e o nome eu não lembro agora. Ah, você não lembra. Posso falar uma coisa? Eu achei você um gato. Sério? Ô, quero sim, quero sim, por favor. Você se pode pegar no ombro? Porque assim eu sinto sua passada. Mas também é um ombro, hein? Você é esportista? Pratica. Caraca, meu. Daqueles que lutam assim, jiu-jitsu, tudo? É, faço, faço sim. Ô, dá uma hora, hein? Você gosta? Eu já, eu só narração, né? Mas é assim não, velho. Eu, dizem que é muito bonito o rapaz que pratica esporte, né? Como é isso? Todo musculoso, assim. Não, olha com isso. Ó, e uma tatuagem linda. Arrasou, viu? Vem cá, vem cá. A senhora não quer atravessar de vassoura? Não, porque pesa. Ah, é? Já deu verde. Já deu verde? Já. Cuidado. Ai, mas ó, posso falar uma coisa? Eu acho que a senhora ficava melhor com aquela vassoura. Obrigado. Segura aqui no meu braço. Ah, tá bom, hein? Obrigado, viu, moça? Nossa, ainda bem que surgiu o cavalheiro. Já pode, não? Pode vir. Ai, deixa eu te contar um negócio. Eu não tava querendo ir com ela, não, porque eu prefiro os homens, porque eu acho eles muito mais gato. Vem cá, vem cá. Oi, oi, quero sim, por favor. Eu agradeço. Opa! Opa! Ah, então vamos dois me atravessar, pô. Põe uma mão aqui, outra aqui. Caramba, meu. Dois anjos, viu? Olha, hoje é meu dia de sorte, porque eu encontrei dois gatos de uma vez só. Adorei. Tira o óculos pra me ver melhor. Sorriam, vocês estão, é na Record. Sorria, você está na Record. Olha lá. Olha lá, sorria, você está na Record. Remédio? Temos, temos sim. Danúbia, pega o remédio aqui em cima pra mim. Ei, ei. Para de olhar pra minha mulher, é coisa feia, falta de respeito. Pessoal, essa é a nossa brincadeira de hoje. Danúbia, será que eu sou a pessoa pra olhar mesmo pra você? Ai, vamos ver, vai. Vai sim. Ô, Danúbia. Pega um com fruta ali em cima, um goge. Eu não estou escutando, ele falou. O que é isso? Tá falando pra minha mulher aí, claro. Pô, pai, não. Só tá observando, né? Mulher bonita, né? Com certeza. Mas é minha esposa, pô. Ai, então se for o país. Não faz isso não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas é minha esposa, pô. Oi, bonita, hein? É bonita, mas você não tá tirando o olho dela. Mas isso é uma maravilha. Ela é, mas não é pra ficar olhando. Nós estamos aqui trabalhando. Bele esposa, hein? Ei, ô, ô, campeão. Não olha assim pra minha mulher, não, cara. Que isso, pô? Não, não faz isso, não, cara. Amor, eu sei que tá por aí. Pô, para com isso, ó. Não, tem que esquecer, pô. Que isso, não faz isso comigo, não, pô. Não, não faz isso aqui, pô. Não, não faz isso aqui. Agora é muito bom e não faz isso aqui. Comigão? Não, não faz isso aqui. Não faz isso aqui. Não faz isso aqui, pô. Não tem o segredo aqui. É legal. Não, não é tão importantíssima. Mas não tem que acolharia? Pessoal, vamos combinar uma coisa? Olha pra mim, não fico olhando pra minha esposa, não. Como é que é? Isso é velho. Por que o senhor tá rindo? Você tá doando pra minha esposa. Olha pra mim. Minha esposa trabalhando. Qual é o remédio que o senhor queria? Esse é lindo. Esse daqui? Oh, irmão, minha esposa, cara. Respeita, minha esposa. Muito prazer, que mulher bonita, mano. Não, rapaz, respeita, por favor. Eu não tô te respeitando, mas é lindo, é sua esposa. É minha esposa. Porra, meu Deus. Não faz isso comigo, pelo amor. Eu te respeito e me respeita também, rapaz. Mas eu vou respeitar ela. Olha que beleza. Não, não, não. Se você é minha esposa, eu tava com medo de cara, mano. Dando um biado, por favor, desce. Não, não, não. Sai de ser, eu vou ficar nervosa. Não, não remete, também. Não, não, eu vou pegar. Eu vou falar uma coisa pra você de coração. Só pra você não ficar mais olhando pra ela. Ela é muito bonita, eu tenho o que eu respeito. Ela é bonita, né? E o senhor também é muito simpático. Não, obrigado, obrigado. E você também é extremamente simpático. Olha ali, olha ali, sorria que você tá na recorde. Aqui, ó. O Brasil inteiro já te viu. É verdade, solto sempre solto. É verdade? Olha ali, sorria, você tá na recorde. Mentira, amor. Desse jeito, eu vou pedir pra você olhar ali, sorrir, porque vocês estão na recorde. Obrigadeira, valeu, valeu, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Alô? Oi, amor. Que bom que você ligou. Ai, eu tava com tanta saudade. Esperei a noite toda você ontem. Pra você, porque eu deixei a chama. Senhora, tem horário, eu tô com pressa. Mas eu não estou atendendo a senhora. Tá, mas eu vou ser a próxima. A senhora vai em outro caixa. Tá tudo cheio, esse é o único que abriu agora. Eu não vou deixar de falar com meu namorado pra atender a senhora agora. Não é pra me atender, atender a senhora que tá aí, ó. Ela espera, ela espera. É, mas eu tô falando com meu namorado. Qual é o problema? O que falou? Ô, senhora, chama o gerente. Qual é o problema? Eu vou chamar o gerente? Eu não posso falar com meu namorado. Vou chamar o gerente. Oxe. É isso aí. Não, o pessoal tá perturbando aqui, bem. É perturbando bastante. Tá perturbando, relaxa, que a gente tá perturbando, hein. Ah, é o pessoal que não sabe o que é amor, não sabe o que é... Ai, tá muito pequeno. Escuta? É. É, agora apareceu aqui do meu lado, aqui do lado direito, aqui. Enchendo meu saco. Oi. Olha, a senhora, ela tá brava, viu? Vai no outro caso, senhora. Tá brava, ela tá brava. Troca de mercado. Troca de mercado. Troca de mercado. Vou trocar de mercado. Troca de mercado. Eu tô trabalhando e falando com meu namorado. Que de pau. Que saforada. Aqui não há lugar pra falar com o namorado. Eu falo, fala a hora que eu quero. É meu namorado, não é seu? Te amo muito, amor. Oi, amor. Te amo. Eu vou falar com o gerente. Não, só pode passar. Ah, agora ela falou que vai falar com o gerente. Pode passar aqui, passa o gerente. Vai lá, pode... Ela falou que vai falar com o gerente. Fala, vai falar com o gerente mesmo. Fala mesmo, não deixa não. Não dá pra barato não. Ô, bem, é o seguinte. Tem uma mulher aqui que tá me perturbando muito. Eu vou, entendeu? Ela me chamou até... Eu vou desligar, velho. Porque não... Que é isso? Que é isso? Ô, bem. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, bem. Você vai, você vai as três horas. Isso mesmo, isso mesmo. Peraí, bem. Ela tá me incomodando aqui. Não vai chamar o gerente, não. A senhora tá certa. O PDB, vem, vem. Não vai chamar, não. O PDB, vem, vem. Que absurdo. Tá com pressa, senhora? Oi, amor. Ah, tá bom. Olha, a chave eu vou colocar no mesmo local que eu coloco sempre, debaixo do tapete. Cuidado pros vizinhos não verem você pegando a chave no tapete. Pega aqui. Não, não me chama o gerente, não. Se eu for perder o emprego. Não, vou. Eu tô embalando, eu tô esperando. É bom, é exercício. Não, eu vou pagar menos, não. Eu vou fazer exercício. Eu sou o que, abusada? Mas, moça... Eu tô apaixonada, moça. É tão raro, moça. É tão raro, moça. Ele tem 24 anos, moça. Eu vou esperar a senhora falar com o namorado pra me passar as minhas coisas. Olha o problema, a senhora não namora. Olha aqui, cadê o frio das coisas aqui? Eu esqueci, eu esqueci de registrar. Não, moça, ele tá no banheiro. O Ibrahim? Não, o Ibrahim tá no banheiro, ele foi mesmo no banheiro. Ele comeu a feijoada ontem? Só tem um gerente, ele tá no banheiro. Ô, amor, amor, espera um pouquinho, amor. Ah, brincadeira, né? É, amor, porque a moça... Ah, não, tá de sacanagem. A moça não quer esperar, eu me despedir de você, amor. Eu tenho que explicar o que tá acontecendo pra ela aqui. Não, querido. Murilo? Eu tenho 24 anos, moça. Ah, cabelo no céu, moça, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a moça tem 24 anos, eu tenho que... E o que eu tenho a ver com isso, moça? Ah, brincadeira, meu... Você quer ver o meu carrinho? Ele tem 24 anos, moça. Ah, cabelo no céu, moça, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a moça tem 24 anos, eu tenho que... E o que eu tenho a ver com isso, moça? A senhora não namora? Não interessa, eu tô casada, tem meu marido... A senhora liga pra ele. Não interessa, eu só te chamar, eu chamo a polícia, só te chamar. Chama medo, viu? Chama que não sou um sessimunha aqui. É, você evite sessimunha, que eu tô com pressa, com horário de serviço. Tô falando que estou apaixonada. Vai esperar, vai todo mundo esperar. Tá bom? A senhora tá com pressa aqui, ó. Legal. Sabe o que é isso, amor? Sabe o que é isso? É falta de amor. Agilizar como? Chamar o senhor. Porque a senhora quer que eu namore rapidinho? É, porque eu tenho que ir lá. Eu só vou... Eu não posso... Não se namora rapidinho, moça. Tem que... Namora, mas... Eu tô marcando um encontro com ele, senhora. Tá incomodando. Oi. Contra. Brincadeira. Maravilhoso. Dá conta. Você tem um segredo pra me contar? Conta, 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 conta. Eu quero ir embora, minha querida. Se enrola. Minha senhora... De bagu... Tapete. Descansa, quer a sua rápida? Quer a sua rápida? Qual é o problema? Você só tá demorando. Mas eu não tô atendendo vocês. Eu tô atendendo essa senhora. Mas eu não tô, moça. Você tá com o telefone? Sim, eu tô falando com o meu namorado. Eu sei, mas o senhor tá no trabalho. Mas eu tô amando. Então o senhor não vai amar. Não posso. Não posso. Faz um... Ah, brincadeira. Não faz isso. Quer que eu pegue o meu emprego? Peraí, amor. Peraí, amor. Eu sou o meu gerente. Eu sou o meu gerente. Mas eu não tô atendendo vocês. Nem vou atender mais. Vai pra outro caixa. Oi, amor. Oi, amor. Não. Agora a senhora que eu tô atendendo aqui tá invocada, tá me deixando nervosa. É. Eu acho que ela tá com ciúme, porque eu tô apaixonada. Eu acho que ela tá com ciúme. É. Normalmente a pessoa fica com inveja, né? Da felicidade dos outros, né? Desliga isso aí, senhora. Desliga aí, mas eu tô com a pessoa. Não, ainda não passei nada. Só um minuto. Oi, alô. Vem aqui, senhora. Falando com meu namorado. Não, bem. Tá, a gente se encontra à noite. O moço tá invocado aqui. Tá estressado, moço. Bem calura. O moço não. É um senhor de idade. Mas é... Tem que respeitar o porquê. Então tá, é um senhor de idade ele tá falando. É. Tem que recolar, amor. Tá bom, amor. Eu te espero hoje, tá? Leva o vinho. Ó, senhora. Desliga esse negócio aí logo aí, ó. A fila aqui, ó. Só troca de caixa. Troca de caixa. É tudo cheio. Troca de caixa, tá? Eu vou atender ele e acabou. Não vou atender vocês. Como assim? Não, porque vocês estão atrapalhando. Eu tô falando com o meu namorado. Vocês estão atrapalhando. Somos gerentes, amor. Oi, amor. Nada, amor. Não tô, não tô, não tô... Não tô chateada. Não tô braba. Porque o casal aqui metido a... É. Ó, diz que tá aí, senhora. É bom pra isso, tá? Tá. Olha, deixa eu falar com o senhor, moço. Moço? Deixa eu falar com o senhor, moço. Sorria que você tá na recorde. Sorria que você ganha a recorde. Não, não, mas você também foi ótima. E você foi ótima. Será que o senhor poderia dar uma olhadinha no meu vô? Eu esqueci uma sacola lá dentro e volto rapidinho. Vai lá, vai lá. Vou lá, já volto. Vou lá, já volto. Tá faltando um malote aqui. Vocês viram alguém pegar dinheiro aqui? Não, não veio ninguém, não. Opa, o que é esse dinheiro aqui que caiu? Opa, olha o dinheiro aqui. O que o dinheiro aqui? Ai, ai. O senhor, o senhor... O senhor pegou o dinheiro ali? Não. E quem é que foi que pegou, então? Não, foi ele. Ele? O que é que é esse dinheiro? Olha aqui, ó. Imagina, não brinca, meu Deus. Eu tô muito esperado. O senhor não tem... O senhor, numa idade dessa, usar uma pessoa de cadeira de roda... Chama a polícia. Não vai embora. Chama a polícia. Chama a polícia que ninguém sai daqui. Não vai embora, não, porque senão você me cumprir. Não, o senhor já está complicado. O senhor está usando o senhor de cadeira de roda, roubando o malote do carro forte. Eu esqueci uma sacola ali na loja. Só um minutinho. Eu vou ali e já volto. Opa, onde o senhor vai? Não, bota aqui, o senhor não vai se não. Opa, pera aí. Tá faltando o malote aí, bravo. Oxe. O senhor mexeu ali? Olha ele? Olha o dinheiro aqui, ó. Segura ele aí, Cris. Não sai ninguém daqui. Você não tem vergonha, não? Olha o malote aqui, ó. Você está escondendo o dinheiro. Você está usando o senhor de cadeira de roda, você está furtando, certo? Então já chamamos a polícia, você vai em cana assim. De jeito nenhum. Vai em cana assim. De jeito nenhum. Certo? Daqui você não sai. Não. 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 Você não pode fazer isso, não. Você pegou o dinheiro do malote. Opa, está faltando o malote aqui. Você viu alguém mexendo aqui, amigo? Não. Não viu não. Não viu ninguém? Não viu ninguém? Tem certeza. Pegaram o malote ali do carro. Opa, olha o dinheiro aqui. Olha o dinheiro aqui. Segura aí, Cris. Segura aí, Cris. Não, não, senhor, não. Segura aí. Não, senhor, não. Você está usando os velhinhos de cadeira de roda para morrer? Não, não. Não, não. Olha aqui, ó. Não, não é comigo, não. Olha aqui, ó. Não, não é comigo, não. Ele foi lá, pegou e botou aqui, mandou esconder. Não, 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 não. Não tem vergonha nessa cara. Não, 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 não. Liga para a polícia. Liga para a polícia, liga para a polícia. Não foi eu, não. Liga para a polícia, que agora ele vai dançar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu vou fazer isso, pelo amor de Deus. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto. Opa, está faltando o malote aqui. Pega a arma. A senhora viu alguém mexer aqui? Não. Hein? Não. Tem certeza? Não tem. Olha aí, Cris, dá uma olhada aí pelo meio. Opa! O que a senhora tem a dizer disso aqui? Eu nada, quem tem é ele. Como ele? Você quer revistar as minhas coisas? Eu vou revistar ele. Olha aqui, ó. A senhora não tem vergonha de usar um... Não, vergonha não, peraí. A casa caiu agora. A casa caiu, você não tem vergonha. Não. Para, para. Você vai falar a verdade. Vai, vomita a verdade aí, quero ouvir. Não, eu falei... Eu sou mãe de família, cara. Quem foi que pegou isso aqui? Foi ele. Foi ele. Eu saí correndo ainda, palhaçada essa. Você não vai sair daqui. Segura, chama a viatura. Já chamei a viatura. Não, peraí, peraí. Não espero nada, você não vai sair daqui. Não, eu não vou. Você não vai sair. Não, eu não vou sair daqui. Cara, para. Fala a verdade. Calma, calma. Fala a verdade. Você não vai falar comigo agora. Eu estou recortando com a sua calma. Não, não. Opa, está faltando um malote aqui. Você vira alguém mexer aí? Vem. Você viu alguém mexer? Opa, olha o dinheiro aqui, ó. O senhor não tem vergonha de pegar as coisas que não é sua? Não, não fui eu. E quem foi? Ah, eu. Ela? Você não tem vergonha mesmo? Ele foi da cadeira pra lá. Você não tem vergonha de usar um senhor da cidade? Não, não. Olha aqui, ó. Moça aqui, foi lá, pegou o pacote e botou aqui, ó. Chama a polícia aí, por favor. Não, 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 não. Fica aqui, ó. Por favor. Fica aqui. Foi ele que foi lá, gente. Vai os dois em cana. Parabéns, hein? Chamou a viatura? Chamei a viatura já. Você tá presa, certo? Você tá em cana. E ele também tá em cana pra aprender a largar a mão de ser sem vergonha. Pelo amor de Deus, senhor, eu falo a verdade, senhor. Pelo amor de Deus, eu não fiz nada. E sabe pra onde eu vou mandar vocês dois? Já sei. Ali, ó. Sorria que você tá na Record. Ah, não acredito. O que foi? Mas não precisa chorar. Ô, produção, tá chorando. Ai, amor. Traz uma água aí. Eu não tô, tô tremendo. Calma, cara. Calma. Calma. Você já foi da primeira passada. Tudo bem? Rogério. Paulo. Tudo bem, Paulo? Senta aí, fica à vontade. Processo. Você veio aqui porque você pegou esse panfleto aí? Pegou o panfleto, né? Eu tô crescendo o trabalho. Deixa eu te falar uma coisa aqui da nossa empresa. Ela é uma empresa que testa produtos relacionados à segurança. Certo. Entendeu? Nós fazemos o controle de qualidade desses produtos. E como você pode ver, ó, nós estamos testando colete à prova de bala. Você vê lá, ó. Você vê lá. Entendeu? Então, o trabalho que nós temos é basicamente esse. É testarmos produtos relacionados à segurança. Ontem a gente tava testando cordas. Tá tendo muito enforcamento lá no Iraque e tal. Até deu um probleminha aí. Mas, enfim. Não vem ao caso. O trabalho aqui, você vai ficar no máximo quatro horas, tá? E mil reais por dia. Tá? Eu hoje, nesse momento, eu não tenho a vaga. Mas eu sei que amanhã, mais tardar, depois de amanhã, eu sei. Eu sei que surge. Porque aqui a gente não pode parar, né? Só um minutinho. Foi isso aí. É bobagem. Deixa eu gostar. Então, aí, Tereza, a sua parte. O trabalho é esse. É fazer o controle de qualidade aqui dos produtos. Tá, você mora aqui perto. Moro, moro. Ô, Roberto. Tô, Rogério. Um minutinho. Esse lote aqui foi reprovado, tá? Esse é o 30? 30. Lote 30. Tem provado? Ok. Inclusive, tem uma vaga aí, tá? Como é que é? Surgiu uma vaga. Surgiu uma vaga? Tá com sorte. Ô, só um minutinho. Ô, gente, faz uma mentira. Leva esse rapaz lá pro depósito. Liga pra família dele pra produzir o negócio do seguro de vida, velóris. Esse negócio, né? E tira o tênis, que o tênis é nosso, tá? Que esse cara é muito mala. Sim, sim. Tá bom? Acabou de surgir a vaga. Paulo, né? Vamos começar agora? Ô, Paulo. Paulo, vem cá, Paulo. Ô, Paulo. O seu casaco aqui. Mas onde você vai, Paulo? Isso. Desce minha vida, mano. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar da música Ocolete, pelo menos. Olha lá. Olha lá. Entendeu? Então, é esse tipo de... É um colete à prova de bala pra exportação, né? E nós somos obrigados a testar. Eu tô fazendo um cadastro de pessoas que moram aqui na região, que têm disponibilidade de horário, pra poder chamar os... Mas, assim, dois, três dias, já tá trabalhando. O que foi aquilo ali? É... Tá. Tá, depois eu vejo com o pessoal, ó. O que aconteceu? Então, aqui é o seguinte. O senhor vai trabalhar aqui com a gente. No máximo, três horas por dia. Tá? E a nossa diária é de mil reais. O senhor entendeu? E aí... César, doutor Rogério. Pois não, Roberto. Esse lote 30 aqui, ó. É reprovado. Reprovado? Inclusive, isso de uma vaga. Surgiu? O senhor tá com sorte, hein? Vamos começar a trabalhar agora? Só um minutinho. O Anderson, o Maurício, faz uma gentileza. Leva esse cara lá pro depósito. Liga pra família dele pra acionar esse seguro de vida. Esse negócio todo. E tira o tênis desse cara, porque é nosso. Esse cara era muito mal, ó. Leva lá pro depósito. Liga pra família, hein? Pra providenciar o enterro. Melhor esse negócio. Pronto. Acabou de surgir uma vaga agora. O que o senhor acha? Serviço pra família não vai dar, não. Mas por quê? Não dá. Isso é muito perigoso. Não, mas isso raramente acontece. Não, não. É perigoso por quê? É isso que eu não tô entendendo. Mas por quê? Explica pra mim por quê. Não dá. Mas por quê que não dá? Não dá. Atualmente, por exemplo, ó. Nós estamos testando ali colete à prova de bala, tá? Então, você vê lá, ó. O que vem? Não aconteceu lá. Então, é isso que nós fazemos. Testamos produtos de segurança. Vê que aqui a gente costuma, a gente gosta de trabalhar direitinho. Há interesse... Peraí, só um minutinho. O que houve ali? Ah, não. Tudo bem. Pois é. Pois é. Fala comigo. Então, há interesse pra você de fazer esse... De ser um controlador de qualidade? Ah, não. Porque a gente sabe que vão surgir vagas aí, né? E o salário é muito bom. Certo, doutor Rogério. Pois não, Roberto. Esse lote aqui, tá? Foi reprovado. Reprovado? 30. E tem uma vaga aí. Surjou uma vaga. Surjou a vaga? Legal. Aí. Tá com sorte. Você é um cara de sorte, pô. Como é provável? Não passou no controle. É, que de vez em quando dá um problema. Ô, cara. Não quero, meu. É pra amanhã ou mais tardar depois de amanhã, isso. Porque... O que que aconteceu aí? Ah, tudo bem. Pois eu converso o pessoal. Tá, então, o que que eu tô precisando? Eu tô precisando contar com pessoas que moram aqui perto, pra não ter... Com licença, doutor Rogério. Pois não. Esse lote 30 aqui, ó, foi reprovado, tá? Ah, tá reprovado. Beleza, Roberto. Inclusive, abriu uma vaga, tá? Abriu? Abriu uma vaga. Opa. Se ela quiser aproveitar... Tá na frente uma pessoa de sorte aqui. Tá na frente uma pessoa de sorte. Só, só, meu tio. Maurício Anderson, faz uma gentileza. Leve esse cara lá pro depósito. Liga pra família dele, pra ver negócio de seguro de vida, de velório, essas coisas. E tira o tênis dele, que é nosso, tá? Esse cara é muito mala. Tá, leva, leva, leva embora esse trouxa aí. Então, você é uma mulher de sorte. Desculpa, qual é o teu nome? Camila. Camila. Camila, vamos começar a trabalhar agora? Ai, louco, vou nada, tá doido, eu vou embora. Mas por quê? Vou ali, vou ali, pra mim, bora. Como é que é? Não, tá doido, tá doido, vou nada. Mas por quê, doido? O cara passou morto aqui em 2000. Mas esse já foi, ele era um lixo, era mala aquele cara. Não, Camila, vamos conversar direitinho. Camila. Camila. Tem uma câmera aqui. O morto tá aqui, ó. Tá vivinho. Vivinho. E sabe da onde que é esse morto? O zero, o zero é um morto, sabe da onde? Dali, ó, sorria, cê tá na Record. Essa é uma empresa brasileira, idônea, muito séria. E vocês têm um plano de carreira muito grande dentro dessa empresa. O salário é muito bom. Eles não exigem experiência. Mas o que eles exigem é não admitem erro de português. Certo? Então, o teste é simples. Eu vou ler uma frase e vocês vão escrevê-la. Ok? Vamos lá. Venham, por meio deste memorando, solicitar a vossa senhoria que tome as providências cabíveis. solicitar a vossa senhoria que tome as providências cabíveis e que não haja exceção entre os servidores. E aí, por meio deste memorando, solicitar a vossa. Posso corrigir? Posso corrigir? O que que foi? Vossa com cedilha? Vossa com cedilha não é? Não é? Não, então deixa eu explicar uma coisa. Não, não, só um minuto, só um minuto. Eu fui bem claro no início, por ser uma empresa que não admite erro e nem justificativo. Você está sendo justificado. Não, só um minuto. Não, é um nervoso. Só um minuto, eu sei. Está fazendo o teste, meu amigo. Calma. Montanha! Olha, tem que explicar uma coisa. Ele errou. É que eu estava explicando daí do nervoso. Você não ouviu a explicação dele que a gente não admite erro? Você não pode errar? Não, mas entenda. Esse ex-alvo se estrelau aqui. É assim que se estrela? Não. Não, mas... Montanha! Esse rapaz aqui tá bem... Montanha! O rapaz ali errou também. Vossa concedilha? Não, por que é que eu tô um pouco nervoso? Nada justifica. Eu fui bem claro desde o início, certo? Só um minuto. Montanha! Ele errou. Ele não falou que não pode errar. Moça, moça, moça. Exceção, quatro S's. Poxa. Montanha! Que legal, chefe. Esse aqui também é bom. Tá difícil. Tá difícil. Você não ouviu dizer... Você não ouviu dizer que não pode errar? Não pode errar? Não pode errar? Você não ouviu! Não tem, moça! Mas a gente perdeu o tempo. Tô perdendo o meu tempo. Né? Onde que foi? Se for o meu lado, não é? É. Mas não tem problema. Desde que você não erra em português, né? Porque errar exceção, não colocar X no exceção, eu já acho um absurdo, né? Esse é um erro inadmitível. Não pôr X na exceção. Imagina escrever exceção sem X. C, C som com S. Que é? Exceção. 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 Com C, mano. Se eu puder repetir de novo. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir a palavra montanha. Montanha! Montanha! Acho que nós vamos precisar de um reforço, porque o erro dele foi gravíssimo. Por que ele fez isso? Eu acho que... Ele fez uma exceção. Só um minuto, só um minuto. Espera aí. Espera aí. Impressionante. Olha, a gente fala com as pessoas... Manda vim aqui para emprego. Oi? Manda vim aqui para emprego. Por que emprego? É um teste. Ah, é um teste. Você não está preparado? Não. Não. Eu não fui discriminado. Eu não escrevi rápido. Eu não escrevi rápido. Você não conseguiu? Não. Bom, eu vou fazer o seguinte. Montanha! Ele levou. Como é que? Ele me jogou para fazer uma piada aqui. Você não sabe que não pode errar? Ele me irritou muito rápido. Como é que é? Ele passou muito rápido, não entê? Você sabe o que acontece com quem erra? Eu amo. É louco? Então olha ali, sorrindo, sentando aí fora. E aí? Tá gostando, né? Tá se divertindo, né? Oi? Não é com você não, hein? É aqui. Dá licença. Tem um cara aqui, hein? É. Você sabe que o cara, a especialidade dele é fingir que não tá ouvindo, né? É... O seu primo tá careca ainda, não tá? Falei pra ele botar uma peruquinha, mas ele não quer botar a peruca porque ele acha que as mulheres gostam dos carecas. É dos carecas que elas gostam mais. Pô, até os careca bonito, né? Tem uns careca bonito. Repete que eu não entendi. Certo, certo. É que ele passou o avião agora aqui, meu? É. Olha, mas... Mas a vantagem do seu primo é que ele tem uma pessoa que tem brilho. Ele tem brilho próprio. É um brilho na careca. E o físico dele? É, físico de jogador. Jogador de baralho. É, né? Eu sei. Como é que você tá? Ó, seguinte. Não dá pra namorar com você desse jeito, não, hein? Não, não, não. Você tem que ir trabalhar, né, meu? Todo mundo trabalha de segunda a sábado. Fica em praça aí, sentada, abrindo carteira, olhando se a maquiagem tá legal. Não, não, não. Ó, gente bonita também tem que trabalhar, viu? E as feias também. Aham. E aí? O que você tá esperando no banco da praça aí? Você tá fazendo o quê? Nada. Só ouvindo conversa dos outros? Sabia que isso é falta de educação? Aham. É, né? Tem que ser educada. Agora é o seguinte. Alça de sutiã colorida. Não, não. Você não tem mais 12 anos, viu? E aí? Arrumou a namorada? Caraca, você tá com aquela, aquela, aquela senhorinha ainda? Fofinha ainda? Meu. Ó. Vou falar um bagulho pra você. Eu tava reparando nela. Meu, aquela roupa que ela usa, aquela blusa. Eu acho que quem fez é o mesmo cara que faz aquela capinha do bujão, sabe? É. É uma estampa, né? E é... Parece um balão. Então. Eu sei. Né? Né? E ela... E ela tá usando aquele óculos ainda? Aquele óculos de grau dela? Tá ruim das bichas, né? Acho que é por isso que ela pegou você. E... E aí? Como é que você tá? Tá tudo certinho? Eu não entendi, hein? Certo, certo. Olha, esse negócio de você... Eu quero falar um negócio pra você. Que eu acho que você tem que prestar atenção aí com quem você namora. Porque aquela sua namorada, meu... Ela... Eu tava olhando aí esse dia. Ela saiu de carro. Quando ela sentou, meu, seu carro foi assim, ó. Foi de ladinho, meu. Perdão? Tá falando comigo? Não, é... Tô falando no celular. Desculpa. Não é com a senhora, não. Fica... Ouvindo conversa dos outros aqui. Não, é uma... É uma senhorinha que tá aqui. Aham. Olha... É... E eu também tenho que falar pra você que eu notei que ela tá usando o cabelo sem pintar. É... Você olha na frente, assim, do... Do cabelo dela, começa a parecer o branco. Branco. O que foi, senhora? Não. Tô falando com a senhora, não. Dá um tempo aí. Os seus cabelos não. Tô falando no celular, senhora. Atrevido, eu? Não, senhora. A senhora que é uma educada aqui fica ouvindo conversa aí de quem... De quem tá no telefone. Seu cabelo tá branco? Ué, mas o senhor também tá. Fazer o quê, né? Cada um tem o cabelo... Ué, o senhor tem cabelo branco aqui também, ó. O senhor tem cabelo... O senhor também tem cabelo branco. Ela tá reclamando que eu falei que ela tem cabelo... Que ela acha que eu falei que ela tem cabelo branco. O senhor se incomoda com o seu cabelo branco? Não. Aí, tá vendo? Tem... Tem gente que tem cabelo branco, tem barriga e não se incomoda, não é verdade? Não adianta pintar? Não adianta pintar. Não, meu filho. Vem cá, dá um conselho pra ela. Senta aqui, ó. Dá um conselho pra ela. Fala pra ela assumir o cabelo branco dela. Pera aí. Fala pra ela que cabelo branco é normal. É bonito. É bonito, senhora. É, cada um não acha. É, cada um não acha. É, cada um. Ó, tem um senhor aqui, um Papai Noel de férias e uma senhora aqui, que ele tá aparecendo encontro da terceira idade aqui na praça. Nós vamos fazer o casamento com os dois, dar certinho. Dá um casamento só pra casar com ela? Não, porque eu ainda sou casado. Você é casado? Pô, o cara aqui é de sorte que conseguiu casar se tem essa aparência mesmo. Você tá com um problemão. Eu tava reparando em você esses dias e eu vi que você... Eu vi que você tá com... Você tá com problema. Que você toda hora fica passando um gloss nos lábios. Parece que vai... Vai pousar pra revista de gente famosa. Que que é? Tá ficando com a boca muito seca, né? Eu fico... Você fica nervosa à toa ainda? Não? Você já jogou fora aquela... Aquela bolsa lá que não é daquela marca lá... Leve Tombo? Aquela marca famosa? Você tá usando aquela da Jamaica ainda? Tá? Pois não? Oi? Oi, desculpa. Não, não. Tá perdoada. É, não. É uma moça que é bonita, mas é enxerida, cara. Fica ouvindo a peça dos outros. Aham. É, não. Aqui na... Essa praça que eu passo aqui, na hora do cafezinho, só tem gente desocupada. Tem muita gente desocupada feia, né? E fica rindo à toa. Não. As poucas bonitas que passam aqui se acham, cara. É... Elas se acham, exatamente. E aí, tá tudo bem com você? Mas me diga uma coisa, você já arrumou aquela calça jeans que é rasgada? É moda? É moda? Tchau. Tchau. Caraca! Você tá esperando sua tia fazer almoço ainda? O que que ela tá fazendo? A sua tia não fez almoço ainda? Vai dizer que ela tá na praça, sentada. Ah, batendo papo em telefone. Esse pessoal que fica sentado na praça, olha, não dá pra acreditar, viu? Meu, você vai passar fome em casa esperando sua tia pra vir fazer almoço pra você. Não, a sua tia não é aquela folgada? Aquela que tem um coste cabelo curtinho assim, que parece a presidenta? Você tem que falar pra ela que óculos foi feito pra usar no olho, não é em cima da cabeça. É, aqui é a sua tia. Esse dia ela não foi pra lá no hospital que ela tropeçou? Pois é, porque ela achou que era moda usar o óculos na cabeça e tropeçou. Tem que falar pra ela se ligar no movimento, né? Pois é. Oi, desculpa, desculpa. Desculpa, senhora, não entendi. Não, eu tô correndo na cabeça. Não, desculpa, é com esse telefone que pode sentar, por favor, desculpa, tá? É que eu falo alto mesmo, é mania, sabe? Mania nordestina, né? Não, você falou que eu tô correndo na cabeça, tô correndo na cabeça. Então olha pra lá, sorria porque você está na Record. Ai, meu Deus! Ai, você não acredita, meu Deus! Sorria, você está na Rede Record. Para de brincar comigo. Sorria, você está na Record. Sorria, você está na Record. Você poderia me dar uma informação? Eu tô perdida, eu não sou daqui, eu preciso ir pra rodoviária Tietê. Como é que eu faço pra chegar lá? É, você pode pegar o busão ali e até lá. Busão? É, tem um títere. O ônibus? Vixe, mas tem muitas paradas, não tem? Não, rapidinho. Eu acho que eu vou me perder, hein? Não vai nada. Eu sei que tem um ponto de táxi aqui. Será que você não poderia me ajudar por gentileza? A minha mala tá um pouquinho pesada até o táxi. Por favor, se levar por gentileza. E por que você? E por que você? Ai, amor, tudo bem? Eu tava te ligando e tem ponto, eu tava. Que lindo. Ai, no telefone, amor. Não sai da orelha, é brinco. Quem é esse cara? Vem ver, vem aqui. Não, quem é esse cara? Não, quem é esse cara? Eu tinha uma de mim, quem é você? Só quem sou eu? Eu não, quem é? Então não põe a mão em mim, quem é esse cara? Então, ele se ofereceu a me ajudar. Abaixa a mão, não. Você é um manazão, você quer que a mala pra mulher, pai. Você é uma de porquê? Ele quer que a mala pra mulher. Não, porque eu só... Não, você tá errado, cara. Não, eu tô te entendendo. Tá errado por quê? Você não se ofereceu pra carregar a mala? Não, eu tô vindo aqui, vem pegar aqui, ó. Não, pega você. Não, vem, vem, vem. Não, pega você. Você vai pegar a mala? Não, você vai pegar a mala? Você vai pegar a mala? Você vai pegar a mala? Você vai ver, mano. Você vai ver? Chega aqui. Não, pega a mala pra mulher. Calma. Eu tô desesperada aqui, tipo, procurando, procurando. Pode me ajudar? Eu posso. Ai, que bom, você é um fofinho. Obrigada. Como é o seu nome? Meu nome é Luna. Luan, tudo bem? Sou Ramírez. Prazer, Ramírez. Então, posso ajudar? Consegui. Consegui ajuda de uma... Amor, tudo bem? Eu tô te procurando, tudo bem? Ai, que lindo, tô bem. Arrumou uma mané pra carregar a mala aí. Vai de novo. Vai de novo. Ai, caramba, rapidinho, pelo amor. Que saudade de você. Ai, que lindo. Eu tô te procurando já tem horas, meu. Que bom, tá? Tem comida de boa, viu? Por favor, sabe me informar onde fica aqui a rodoviária de Osasco? Sim, eu tô indo pra lá agora. Você tá indo pra lá agora? Você, por favor, pode pegar minha mala e atravessar a rua só pra mim de táxi? Assim você pode ir comigo. Isso. Isso. Vamos? Me ajuda, não. Por favor. Amor. Oi, amor. Oi, amor. Então, bem, que saudade. Arrumou uma manézinha pra carregar tua mala? Eu tô com medo. Vamos lá, mané, bora. Ó, segunda rua lá, viu? Eu preciso pegar um táxi. Eu sei que aqui do lado tem um ponto de táxi. Será que você poderia me ajudar, por gentileza, com a minha mala até o táxi? Ah, por favor. Ah, por favor. Obrigada. Não tá impossível. Certo. Não sei. Aham. É verdade. Oi, amor. Oi? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Eu tô te ligando aqui, pode dar. Ah, falando com as amigas, amor. Sempre assim, né? Um manézão pra carregar a bolsa só aí. Ai, oi, 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 oi. O que você tava? Ah, eu tava aqui. Oi? Por que você não pegou a mala? Entendi. Calma, ele é meu marido. Calma, calma, calma. É seu marido, por que ele não carrega a mala? Por que você não carrega a mala? Pera, quem é você? Não, quem é você? É você que tem que carrega a mala. Você é quem? Você é quem? Sou Robson. Sabe quem sou eu? Não, não te conheço. Sabe quem você coisa não? Não, não quer nem saber, não. Não quer nem saber. Você tem que pegar a mala, não carrega a mala. Não, não, eu carrega a mala. Você só eu. Você é a manezão. Você tem que deixar a mala. Arruma o manezão pra poder carregar a mala. Você é a manezão. Manezão. Você carrega, velho. Você que tem que carrega a mala. Você me ajuda? Tá um pouquinho pesada. Obrigada. Oi? Então, muito cansada. Nossa, eu não consigo achar. Onde você tava, meu? Tô te ligando. Oi, amor. Tudo bem? Onde vai? Vai lá, Gany. Eu achei. Você arruma uma manezão pra carregar a mala aí? Dá um real pra ele, dá um real pra ele. Tem um real aí? Um real pra ele. Um real não. Vamos lá pegar a mala rapidinho. Eu tô morrendo na maracada pras quatro horas. Oi? Pesada. Pega na duas, vem cá. Na duas, vem cá. Pega a gente ajuda, vem cá. Você é forte, vem cá, pô. Não, vem cá não. Sozinho não. Pega na duas, vai. Vamos na duas. Vamos na duas. Pega na duas, vai. Vai. Pera aí. Vai. Vai. Bora, bora, bora. Vamos arrastar. Arrasta, porra. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pera aí. Bora, bora. Bora, bora. Vamos até ali, ó. Até ali, ó. Vai. Amor, cuidado. Vai quebrar ele. Eu sei. Vai quebrar ele. Tem que ajudar os caras. Que é uma manezão mau fracão. Pega aí, mais eu. Ele tá meio franguinho. Tá na hora de malhar, viu? Vou te mostrar onde tem essa mala. Vem cá, ô Lu. Essa mala é dali, ó. Sorrita da Record. Sorria, você está na Record. Olha ali. Sorria. Não, fica com o cara aí. Sorria, você está na Record. Olha lá. Ó, isso aqui é uma brincadeira. É uma brincadeira. Muito bom dia. Bom dia, por favor. Eu vou ter que... Vem pra cá pra não atrapalhar o pessoal. Eu vou ter que multar a senhora. Porque a senhora não reparou na placa nova que está do outro lado da rua. Não pode atravessar mais utilizando o sapato. Olha lá. Olha lá a placa. Deixa o ônibus passar. Deixa o ônibus passar. Passar descalço. É, é porque... Olha lá a placa. Você viu? Eu vou explicar. Agora eu vou explicar pra senhora entender. Eu tenho que passar descalço. Aí eu chego no meio do caminho e eu caio. Chega no meio do caminho. Por favor, vem pra cá pra não atrapalhar, senão é outra multa. Se você passar, você vai sair multando todo mundo que iria atrapalhar. Tá. Qual é o nome da senhora, o nome completo? Nelci, por favor, Nelci. Deixa eu anotar aqui. Nelci do quê? Nelci Rodrigues. Cadê lá que eu tô com pressa? Rodrigues. Sabe quanto que é o valor dessa multa? Ah, não sei. Meio salário mínimo. Meio salário mínimo, porque é a nova lei. Não viu no jornal? Tá. Procura a prefeitura, que vai ser autuada. E procura tirar, nessa faixa em especial, tem que tirar o sapato pra atravessar. Ah, tá. Tá bom? Bom, aí se a senhora cair, aí o problema é da senhora. Eu tô aqui só pra multar. Ah, mas eu não tô de sapato, eu tô de snake. Sabe o quê? Vira aqui, deixa eu ver o snake. Vou dar outra multa que eu não gostei desse sapato não, viu? Pro sapato feio, vai levar outra multa. Sapato feio, não combina com a dona. Mais uma multa. Tá? Se continuar falando, eu tenho caneta aqui até umas horas. Faça bem. Eu vou ter que dar a notícia não muito boa pra senhora, tá? Eu vou ter que multar a senhora. Porque a senhora atravessa... Olha aquela plaquinha lá do outro lado, tá vendo que tem um sapatinho cortado? Não pode atravessar usando o sapatinho agora, tá bom? Qual o seu nome? Você tá com o documento aí? Não, qual o seu nome? Lindalva. Lindalva, que nome bonito pra levar multa, né? Lindalva, só isso aí. Lindalva de quem? Quem é que tá me multando? Eu vou explicar. A senhora atravessou a faixa utilizando o sapato e não tá podendo, mas é a nova lei. Não, meu filho, eu não vou dar esse dinheiro pro governo não, porque eu não tenho. Ah, senhora, dá um jeito aí, por favor. A senhora Lindalva do quê? Não, meu filho. A recol tá brincando comigo, né? Mas que recol, senhora? Eu tô trabalhando, isso aqui tá parecendo recol, isso é uma calçada. E eu tenho que tirar o sapato. Hã? Eu tenho que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato. Se a minha tá rasgada. Se a minha tá rasgada? Não sei. Não sei, viu? Eu vou ter que lhe multar, porque a nova lei da faixa de pedestre, olha lá a placa, olha, não pode atravessar utilizando o sapato na faixa de pedestre. Tá com o documento aí? Você é muito alegre, né? Eu não fico alegre quando eu levo multa. Qual é o seu nome? Meu nome? É. Fábio. Fábio. Fábio do quê? Fábio Vita. Vita, com dois três ou com um só? Fábio só. Fábio Vita. Pode multar. Fábio Vita, essa multa vai ter o valor de meio salário mínimo, tá? Eu vou pedir pra você dar um visto aqui. Você já sabe agora que não pode atravessar a faixa utilizando o sapato. Aí eu tenho que... Você atravessou a faixa de pedestre utilizando o calçado, olha, não pode. Tá, vou ter que lhe multar. Qual o seu nome? Maurício Manuel de Mello. Maurício Manuel de Mello, né? Muito bem. E o senhor sabe qual o valor dessa multa? Meio salário mínimo. O senhor tá sabendo agora? Não, sabia agora. Não sabia não? Não? Atravessou sem querer, né? Pode assinar aqui por gentileza. É uma multa que o senhor vai ter que pagar quando chegar em casa, viu? O senhor presta atenção nas placas, que não é só o motorista não, o pedestre também tem suas responsabilidades. Tô aguardando. Tô aguardando. E o senhor costuma atravessar toda a faixa assim, usando calçado? Toda a faixa o senhor usa calçado. Vai pagar essa multa? Vou pagar. Vai pagar sim, né? Então tá bom. É a primeira multa que você leva assim em faixa de veneza aí? Não sei. Você viu que na outra cidade lá não pode jogar nem lixo na rua, né? Elisante do quê? Souza. Souza. Só esse aqui, Souza. Tá com um documento aí pra mim anotar o número? Meu Deus do céu. O que tem que tá com a placa? Tá ali do outro lado, do lado posto, ó. Tem sapato feminino e sapato masculino. Pois é. Eu vou mandar instalar mais uma placa aqui, depois que a gente levantar o dinheiro com essas multas. É, não. É falta de verba, ainda não deu pra fazer a segunda placa, não. O valor da multa não é muito, não. É coisa simples. O pessoal brasileiro vai acostumar. É meio salário mínimo, tá bom? Por favor. Só assine aqui, por favor. Não, mas por exemplo, minha placa só tá do outro lado, não tá do lado de cá. Bem, a senhora é muito observadora. Só assinar. Eu vou ter que lhe fazer uma multa agora, bem pequenininha. É porque, olha lá, você atravessou a faixa de pedestre e tem uma placa dizendo não use sapato na faixa. Tá vendo ali a placa do outro lado? Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Maria Aparecida. Maria Aparecida. Que nome bonito. Eu já botei tanta Maria hoje. Não pode usar. Essa faixa aí é dos idosos. Não sabia não? Não vi no jornal lá. Ah, mas eu tenho a carteirinha. Ah, você tem a carteirinha? Ah, então vai pagar meia. Era 400, vai pagar 200, tá bom? Ah, meu amor deus, meu amor deus. Vai pagar meia, só meia. É melhor que pagar 400, né? Não é melhor? Mas só paga no Natal. Tá? Dá um visto aqui pra mim, por favor. Pode dar o visto. É só assinar. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Você tem a carteirinha, vai pagar só a metade, né? Por favor. O vídeo que você não viu isso aqui, essa multa aqui, então é por você ter... Não, você assinando essa multa, você pode recorrer a essa multa, não tem problema. Aí você vai estar infringindo uma lei, né? Eu acho que não é legal, como todo cidadão, o motorista não tem que ser educado na rua? Eu acho que o pedestre... Não tá sabendo? Mas olha a placa ali, olha a placa. Você não vai poder assinar? Rapaz, você vai dificultar o meu trabalho. Eu já aprendi... Eu já preenchi o bloco aqui, vou colocar só a data. Mas acontece que você tem que dar essa assinatura aqui. Você recorre à multa, não é tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A senhora tá atravessando com muita pressa e não olhou a plaquinha dizendo que não pode atravessar usando sapato aqui na faixa, viu? É a nova lei, porque essa é a faixa preferencial agora. Vem cá. Eu vou ter que multar a senhora, viu? Qual é o nomezinho completo da senhora? Ah, não, mas multar por quê? Só porque eu não fiz nada demais. Não, olha lá a placa ali, tá vendo? Do lado do posto. Não pode atravessar. Eu não sabia mesmo. Não viu? Eu não sabia. Não, mas vamos fazer o seguinte. A nível de educação, eu vou lhe multar e a senhora recorre depois. Vem pra cá, vem pra cá que tu vai atrapalhar o pessoal. Não pode pagar, amor. Mas é baratinho. Eu vou te falar quanto que é aqui, ó. É só a metade. E a metade, enquanto eu não posso pagar, amor. Eu sou aposentada. Aposentada ganha o salário mínimo? Ganho o salário mínimo, trabalho na prefeitura de São Paulo. Ah, é funcionário da prefeitura? Vai ganhar metade do desconto. Metade. Aqui, ó. Qual é o seu nome, por favor? Deixa eu pegar um bloco limpo aqui. Qual é o seu nome? Não, eu não acredito que eu tava até descalço. É, a nova lei de São Paulo. Lá no outro estado não tava podendo jogar nem lixo no chão, né? Como é que é o seu nome? Elisabete. Quem vai ser responsável? Quem vai ser responsável pela infração é... Você ou você? Eu não quero nem pagar, senão, hein? Se não pode, eu deve estar escapada, eu tô de sandália. Então você tá isenta. Você tá sandália, tudo bem. Elisabete, do quê? Riso, vai sorrir bastante, né? Você tem um documento aí, por favor, um RG ou CPF? Só de cabeça. Só de cabeça? Então... Não parece, não parece. Muito simpático aqui. Então, por favor, anota... Isso é multa? É uma multa, sim. Ela é baratinha, não se preocupa, não. 380 reais. 380 reais pra mandar de carro, não vai na rua? Não, não. 380, isso é pra... Isso é pela falta de respeito com a faixa de cidadão, que é a faixa... Porque eu tô escapada. É. Tem que... A moça, a lei não vai ver se vai estar saindo só ou não tá saindo. Segura aí, por favor. Dá um visto aqui, por favor. Tá, depois... 380 reais? Depois recorre se não conseguir... Ela tá rindo. A senhora que é a mãe dela, ensina que ela tem que obedecer as leis pra nossa cidade andar melhor. Tem que recorrer ainda, olha só. Aqui no X, aqui no X. Qualquer posto da prefeitura. Subprefeitura da cidade, seu bairro. Elizabeth Riso. É, só falta mais. Agora a gente tem que pagar pra você fazer de verdade, é? É de verdade. Tem que ser descanso de casa pra você ver, ué? Olha. Aí tem que recorrer na prefeitura. Ocorre na prefeitura. Ou as caras andam de sandália que nem elas. Sapato mais não pode. Tem eles assim, sapato não pode, tá bom? É melhor andar descansando não mesmo, porque pra pagar 380 reais pra andar de sapato, é melhor andar descansando, ué? Vai ganhar tudo pra dar o meu, ué? Eu tô de sapato. Parada vocês duas, olha pra lá, sorriam, vocês estão na recorre. Eu sorria assim. Quase que eu dei risada, fez a pegadinha ali com vocês, viu? Vamos andar no Elio Acompanhe, porque a multa tem benefício da companhia. Olha, sorria pra cá, vem pra cá, ó. Vocês estão na recorre, é uma pegadinha. Deixa pra assinar depois. Olha pra lá, sorria, vocês estão na recorre, ó. Eu assisto pra todo dia vocês, gente.